Dizem que amor de estudante Dizem que amor de estudante Não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Não dura mais que uma hora Só o meu é tão velhinho Que ainda se não foi embora Que ainda se não foi embora Coimbra pra ser Coimbra Coimbra pra ser Coimbra Três coisas há de contar Três coisas há de contar Três coisas há de contar Guitarras ticanas lindas Capas negras há de já Capas negras há de já Fui a encher a pilha e trágua Fui a encher a pilha e trágua Vazia como a levai Vazia como a levai Vazia como a levai Mão de ego que é da sua água Que é das mágoas que eu chorei Que é das mágoas que eu chorei Coimbra terra de encanto Coimbra terra de encanto Fundo mistério é o seu Fundo mistério é o seu Chegar de saudades dela Chegar de saudades dela Quem não canela viveu Quem não canela viveu